13 é um número polêmico. Azar pra uns, sorte pra você. A Fiat completou 13 anos de liderança. Tem o carro mais vendido do Brasil e vai passar essa sorte pra você. Começou a promoção exclusiva dos 13 anos de liderança Fiat. São 13 meses pagando só 13 reais. Pra toda linha. Bom, né? Nos meses mais apertados do ano, a Fiat reduz as parcelas. Quer um pouco dessa sorte? Vem já pra Fiat. Na Fiat você tem muito mais. Vem já pra você.